Boas pessoal daqui quem me fala é o Paulo e trago aqui mais um vídeo aqui no meu canal mas o vídeo agora é bem ou fixe acho eu Deixem-me nos perguntar se acham fixe ou não se querem jogos ou não e vamos começar Eu trago estas coisas Isto é para lançar bombas e vou mostrar como é que são as bombas Estes são as bombas Mais Pois assim depois vai tipo Precisam deste piloto Deste piloto De armas Estas Estes que eu não sei para o que é que é Deixem-me para atingir no barco Não sei Olha aí Está com uma Olha aí Isto que era suposto a tirar e estava aqui Não era para estar para o barco era só para tirar Por aqui de lá Agora tem aqui todas as armas acho que vou mostrar Esta chumpe da tarma Vamos aqui a chumpe da tarma 2 Isto Por aqui de lá Isto Isto aqui é um kit de guerra Olha aí Isto é uma Estou aqui Estou aqui O pão está aqui E Não é Como podem ver já estou a brincar que está com um pão espírita E aqui Esta coisa Gosto é para pôr as pessoas Outra personagem, eu não sei qual é o nome disto, mas este aqui não mexe os braços, não mexe, e depois, como eu estava a dizer, este move tudo. Isto move tudo, depois precisam deste carrão de guerra, olha aqui, o carro de guerra está aqui, a bandeira, a bandeira, a bandeira, Diz, Snake Squad, I really like this. Não, não sais? Não, não sei. Então, este carro que eu pertenço a este, Aqui, assim, assim, e é isto tudo, mas ainda não acabou, sabe porquê? Porque eu vou brincar, parece bem bem, porque eu vou preparar isso e já volto. E vamos começar, eu vou sair do carro. Então, já está pronto, o nosso homem, agora vai ser do carro, está muito bem. Vamos ver o carro. Vamos lá. Vamos lá. A delineador. Esta coisa aqui eu vou deixar um pouco deě de direito e agora assim? Assim? Assim... Quento. E foi este vídeo por hoje pessoal, espero que tenham gostado, escrevam nos comentários o que acharam, deixem um like se gostaram, deixem um dislike se não gostaram e quero receber mais subscritores pessoal, por favor, publiquem no facebook, no twitter, no instagram, vou deixar nas redes sociais aqui em baixo na descrição, vai para uma nova equipa app store, ok, e foi feliz por tudo pessoal, espero que tenham gostado e adeus adeus